Bem-vindo à Fibronomics. Aqui criamos soluções sustentáveis para o futuro. A Fibronomics surgiu em 2011 com o objetivo de disseminar junto da sociedade o conhecimento gerado na Universidade sobre os materiais à base de fibras, demonstrando todo o seu potencial de aplicação em áreas como a Medicina, a Arquitetura ou a Constituição Civil. Uma aposta com o futuro foi uma aposta que vemos que foi corretíssima. Certamente que os projetos como a Fibronomics são projetos disruptivos face à estrutura normal da Universidade, face à estrutura departamentalizada e mais tradicional da Universidade. É sempre um projeto que exige algum apoio, que exige alguma capacidade de entender essa necessidade de mudança, mas foi isso que se fez e ainda bem que boa hora foi feita. A transferência do conhecimento como pilar fundamental da atividade Fibronomics acontece a três níveis. ensino secundário, ensino superior e a formação avançada para as empresas. Mas o futuro passa pelas plataformas digitais. O conhecimento é a base de tudo o que fazemos. Aqui, uma equipa multidisciplinar desenvolve as tecnologias que definem o futuro. O conhecimento é a base de tudo o que fazemos. Quando nós olhamos hoje para a atividade da Fibronomics, quando vemos a extinção, a dimensão que a plataforma ganhou com cerca de 250 empresas de variados setores, nós percebemos que estamos, de facto, perante um caso de sucesso e que ilustra muito bem aquilo que a Universidade do Minho pretende neste eixo seu de interação com a sociedade e, sobretudo, particularmente de respeito à relação com as empresas e com o serviço económico. Identificamos oportunidades, criamos conhecimento, desenvolvemos tecnologias inovadoras, colocamos produtos no mercado. Legenda Adriana Zanotto